Sentença em mandado de segurança coletivo alcança militar que só aderiu à associação depois do ajuizamento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um bombeiro da antiga corporação do Distrito Federal, que na época ficava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Na origem, houve uma sentença coletiva favorável ao mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio, para garantir extensão de vantagem pecuniária especial aos servidores conhecidos como remanescentes do Distrito Federal, que eram anteriores à mudança da capital para Brasília. A União alegou, entre outros pontos, que o servidor não tinha legitimidade para executar a sentença, porque o direito estaria reservado aos interesses dos que pertencem à associação e que o recorrente não era membro na data do ajuizamento. Mas o ministro do STJ, Mauro Campo Belmarques, destacou que a jurisprudência do tribunal considera o mandado de segurança coletivo uma hipótese de substituição processual e que, por isso, a associação não precisou apresentar autorização dos representados ou lista com o nome deles para realizar a defesa dos direitos alheios. Os ministros da segunda turma entenderam por unanimidade que o fato de não fazer parte da associação no momento da propositura da ação não retira a legitimidade do servidor de ser alcançado individualmente pelo que foi decidido.